Eu dei pro Tiago Mendes Não, sua maluca, eu que dei pro Tiago Mendes Sua retardada, eu que sentei pro Tiago Mendes Não, 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 eu que sentei pro Tiago Mendes Todas elas que eu te hago porque ele é cachorrão Todas elas que eu te hago porque ele é cachorrão Vou, vou, vou te dar buceta, vou te dar meu bucetão Vou, vou, vou te dar buceta, vou te dar meu bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Vou te dar meu bucetão, bucetão Tiago, Tiago, cê vai ficar comigo, não com elas, com elas não O Tiago me encantou com seu jeito de botar Mas quando eu descobri, eu não era única O tempo tá frio, ele coberto de vagabunda O Bebê, tu não joga mal, mas sua amiga ela acerta bem Hoje eu vou tocar com você, foi porra nela também Hoje eu vou tocar com você, foi porra nela também Hoje eu vou tocar em você, foi porra dela também Hoje eu vou tocar em você, foi porra dela também O Tiago Mendes, ele quer sacar nós O Tiago Mendes, ele quer sacar nós Todas elas que é o Tiago, porque ele é cachorrão Todas elas que é o Tiago, porque ele é cachorrão Vou te dar buceta, vou te dar meu bucetão Tiago, Tiago, você vai ficar comigo, não com elas, com elas não O Tiago me encantou com seu jeito de votar Mas quando eu descobri, eu não era a única O tempo tá frio, ele coberto de vagabunda Bebê, tu não joga mal, mas sua amiga ela acerta bem Hoje eu vou tocar em você, foi porra dela também Hoje eu vou tocar em você, foi porra dela também